Existe um livro de poemas de Alfonso de Guimarães. Ele era um poeta simbolista, mas que remetia muito ao romantismo. Aliás, Alfonso de Guimarães é mineiro, nunca abandonou Minas Gerais do século XIX e teve muitas alucinações ao mesmo tempo, imaginações que ele mesmo afirmava. Era uma maneira de ele procurar um mundo imagético. E um dos poemas mais bonitos de Alfonso de Guimarães é Esmalha. Quando ele fala que Esmalha enlouqueceu e foi para a torre e ficou a contemplar. Esmalha no determinado momento se joga ao mar, mas Esmalha criou asas e vai para o céu. No mundo moderno existem também as nossas esmalhas, principalmente aquelas que vivem conforme o sonho da materialidade. Muitas pessoas querem a fama, muitas pessoas querem o poder, muitas pessoas perdem até a pureza para que elas atinjam esse máximo possível, desse pódium possível. E para isso, às vezes, elas atingem também o menosprezo humano, a decadência humana, porque elas não respeitam regras, elas não respeitam a ética, elas não respeitam tudo aquilo que deveria ser civilizado e, principalmente, entender o próximo como o próximo e amar ao próximo como deveria amar o próximo como se ama a si mesmo. O caso de Esmalha é metafórico e a gente entende que ela queria mesmo era o céu e não o mar. Mas o que nós entendemos aqui, no mundo de hoje, é que todo mundo quer o poder a ferro e fogo. Mas por que esse poder? Porque tem talento para administrar as situações adversas? Tem talento para oferecer saídas para que as pessoas sejam menos sofridas? Que as injustiças sociais sejam combatidas? Que os abismos sejam combatidos? Por que esse desejo? Quando a pessoa imagina que o poder é pelo poder, com certeza não haverá benefício algum para aqueles que serão os comandados ou que receberão ordens, ou que receberão orientações, ou que receberão benesses ou não daquele que está no poder. O poder não pode ser pelo poder. E nesta campanha eleitoral, nós estamos vendo muito isso, em que as pessoas se colocam, elas como se fossem salvadoras, como se fossem poderosas, como se fossem acima do bem e do mal. Mas ninguém fala em soluções verdadeiras. Chega até a ser cansativo. Aliás, já está cansando isso. Você não tem proposta. Você não enxerga soluções. Você entende apenas ataques e contra-ataques, como se fosse esse poder pelo poder. Será que essas pessoas pensam de maneira santificada em fazer o bem? Ou apenas querem montar todo um arqueduto, todo um arquétipo, todo um castelo, para que então elas lá dentro, como se fossem um burgo, e os outros apenas vassalos? A gente tem que entender isso. Parece que o Natal chega e a seleção não acaba. Agora, no domingo, haverá uma decisão. O peso é forte. E as pessoas? Querem ir ao céu ou querem ir ao mar? Esmalha cometeu suicídio. É claro que o livro e o poema mostram isso. Mas o desejo ensandecido dela era conquistar uma áurea poderosa. Nós queremos ter uma vida melhor, uma vida digna. E esses que estão disputando o poder entendam isso, que eles têm uma missão, eles têm uma missão, e essa missão é muito importante, para que sejam aqueles cavaleiros para trazer melhor condição de vida para o povo. Se for para ficar só apenas no poder e passar para a história como presidente, como governador, senador, deputado, isso é apenas vaidade. É o corpo que desce ao mar enquanto o povo deseja o céu. É o corpo que desce ao mar